Olá pessoal boa tarde aqui a nininha pediu ingredientes para sopa tá meio friozinho aqui no sertão pernambucano e aqui como a gente tem esse pé de abóbora do lado da casa já há três anos ele morre aí nasceu outra a gente joga semente então a nininha pediu a gente vai tirar uma abobrinha verde ainda né essa daqui não tá muito pequena nós vamos tirar uma abobrinha verde essa aqui já tá madura pra mim ia fazer uma sopinha né agora pra noite né essa daqui tá muito verde será que nós vamos encontrar e olha só nós temos aqui opção tinha visto outra menorzinha pra sopa pessoal a gente tira menorzinha assim outra aqui ó tá vendo ó tira assim ela ela verdinha ainda mas eu vou pegar essa outra aqui ó pode tentar um pouco mais madura pessoal coloque mais qualidade de vida na sua vida pessoal isso aqui é não tem agrotóxico né natural olha aí ó se você tiver condições de morar numa chácara não precisa ser uma propriedade grande não pode ser um hectare meio hectare que você pode ter uma roça encheu a bacia pra você cuidar né você sua esposa se você já é aposentado ok e aí você tem uma roça pessoal uma roça simples não precisa ser algo sofisticado mas que você tenha que você possa cultivar sem agrotóxico igual eu e ninho igual a gente faz aqui ok olha aí ó sem agrotóxico pessoal casca de ovos triturada e cinza de fogão olha aí esses dias faz pouco tempo que eu plantei essas aqui ó vocês sabem vocês que nos acompanha acompanha o sertão sincero olha aí ó tá vendo tava sem couve agora já tem essas daqui a iguana pessoal deu uma atacada por aqui só que a a gente não combate né não combate é sacrificando o animal não perseguindo porque nós estamos no canto dele né nós somos os invasores tem outra aqui olha aqui tá nascendo ok e aqui eu vou pegar agora um chuchus pra pôr na sopa pegar novinho assim tem o mesmo que ela coloca com casca e tudo lava e põe tão fácil assim ó olha só na porta de casa pessoal isso aqui é um valor incalculável pessoal caiu ali um novinho mas não tem problema vão nascer outros não é olha aí pessoal coloque qualidade na sua vida ok agora a noite a nininha faz ok faz uma sopinha para gente e é isso aí pessoal é isso aí ó esse é o meu recado recado do genildo do sertão sincero da nininha do sertão sincero coloque qualidade na sua vida com produtos orgânicos que você mesmo possa produzir produtos orgânicos sem agrotóxico sem veneno e cuidando da sua saúde e no lugar de paz lugar tranquilo não é tem outros chuchus aí já envelhecendo eles vão caindo caem e brotam e assim continua o seu ciclo aqui embaixo eu tenho um viverinho faço algumas plantas como vocês viram que veio um rapaz aqui e fez até enxerto daquela manga princesa não é aqui tudo que nós comemos de horta é daqui da nossa horta esse ano a gente não tem tomate mas eu já estou com um plano de plantar então se você tem vontade de morar no interior pessoal e fica assim receoso com medo não tenha medo não venha para o sertão mora no interior você vai ter qualidade de vida ok pessoal então é isso aí que eu queria mostrar para vocês olha só ok Deus abençoe a vida de vocês a nininha manda um abraço ela não está aqui agora eu vou levar isso para ela preparar uma sopinha nosso jantar Deus abençoe fiquem com Deus até mais